do princípio da individualização da pena. A pena, ela deve ser individualizada considerando o fato e o agente em três momentos. O que é individualização da pena? Primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda. O que é individualizar uma pena? É você deixar ela para aquele sujeito, tá? Você não cria fórmulas genéricas de condenação. Lembra quando a gente estava falando lá atrás que a prevenção geral, ela seria ruim porque um sujeito não pode ser usado como exemplo? Porém, esse mesmo sujeito tem que receber uma individualização. A pena tem que ser para ele, no caso concreto. O sujeito tem que olhar para aquele cara, para o que ele fez, de acordo com o artigo 59 e falar, essas são as circunstâncias para o seu caso. E não levar ele como um exemplo, porque você não estaria individualizando a pena para ele. Você estaria utilizando ele como um exemplo para a sociedade, o que seria errado. Então, o princípio da individualização da pena, basicamente, é isso. A pena, ela deve ser individualizada considerando o fato e o agente em três momentos diferentes. Vamos lá. Um, na combinação abstrata da pena, na aplicação e na execução. Rodrigo, não entendi bem. O que é isso? Combinação abstrata da pena, legislador. Imagina que o legislador vai fazer uma pena. Nosso Congresso Nacional, nossos deputados, nossos senadores e assim por diante. O presidente vai sancionar uma lei nova, como saiu agora, recentemente, um crime novo na Lei Maria da Penha. Eu não posso falar recentemente, porque eu não sei quanto você está vendo esse vídeo. Mas um crime novo para quem descumprir medida protetiva na Lei Maria da Penha. Então, o legislador, a primeira vez que ele individualiza a pena, considerando o fato e o agente, é nesse momento. Então, o que ele pensou? Vou criar um crime para quem descumprir medidas protetivas. Então, ele vai fazer a primeira individualização da pena ali, na hora da criação da lei. Na hora da comissão, a combinação abstrata da pena. Rodrigo, dá para você me dar um exemplo para ficar mais claro para mim? Dá sim, olha aqui. Vamos lá pegar um crime aqui qualquer, 155. Aqui, isso aqui é pena abstrata, tá? Combinação da pena. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso daqui é pena abstrata. É justamente o que a gente está trabalhando aqui nessa parte, na combinação abstrata da pena do legislador. Na aplicação da pena, o juiz sentenciante, como eu te disse, ele vai utilizar o artigo 59 do nosso Código Penal. Bom, que eu já até li ele com vocês aqui, ele tem as circunstâncias para que o juiz aplique a pena, para que o juiz individualize a pena, ok? E na execução penal, o juiz da execução supervisionando o trabalho da comissão técnica de classificação, beleza? Isso aqui na execução penal é o terceiro momento em que se pode fazer uma individualização da pena, olhando tudo que o réu precisa e pode ter de benefício, por exemplo, ali naquele ponto. Artigo 5º da Constituição, nesse inciso 46, né? Se não me engano é isso. A lei regulará a individualização da pena e adotorará, entre outras, as seguintes. A. Privação ou restrição de liberdade. Perda de bens. Multa. Prestação social alternativa. Suspensão ou interdição de direitos. Então, essas aqui são as penas que ele fala que o legislador pode adotar. Mas o importante é que ele fala assim, ó, que a lei regulará a individualização da pena. Beleza? O juiz tem certa liberdade para fixar a pena. Deve ser condizente com as características do sujeito e as circunstâncias do delito. Sempre que você vê circunstâncias do delito e condições, você vai lembrar do artigo 59 do Código Penal. Esse é um dos mais importantes aqui que você lembre, o artigo 59 do Código Penal. Vamos lá dar uma passadinha rápida nele. Artigo 59. Cadê você? Aqui. O juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá como forma seja necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. As penas aplicáveis aqui tem tudo que ele tem que fazer, tá? O importante é o caput aqui, por enquanto, para você entender que a individualização da pena é isso. Ele falar com relação à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social. Isso é muito, muito importante. O princípio da individualização da pena, ele se desenvolve em três níveis. Legislativo, judicial e administrativo e execução penal. A gente já viu isso ali em cima, tá? A gente já viu isso aqui, ó. Nesse ponto eu já expliquei isso para vocês. Então, bora lá. Com base no princípio da individualização da pena, o STF declarou a inconstitucionalidade do regime fechado nos crimes hediondos e assemelhados. Isso é muito, muito importante, porque se na sua questão, na sua pergunta discursiva aberta, cair, por exemplo, a seguinte pergunta. Tá, me dá um exemplo, então, de aplicação do princípio da individualização da pena. Esse exemplo chove em prova também. Então, o que o STF fez? Ele falou que é inconstitucional o regime integralmente fechado nos crimes hediondos e assemelhados. Por quê? Porque se eu falar aqui, olha, o que é o regime integralmente fechado? O cara cumpre da hora que ele entrou no presídio até a hora que ele saiu fechado. Não tem direito à progressão de regime. Ele não vai para o regime semiaberto, não vai para o regime aberto. Então, o STF falou assim, não, não pode isso. Porque aí você feriu a individualização da pena. E aí eu até te pergunto, em qual nível? No nível administrativo e no nível da execução penal, tá? Que a gente viu aqui em cima, ó. Na execução penal, certo? Esse momento é onde foi que o STF falou que você feriria a individualização da pena. Porque então, todo e em qualquer caso, só porque o crime é hediondo, não só porque, mas porque o crime é hediondo, você vai colocar fechado? Isso fere a individualização da pena. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos para a pergunta de concurso. Agora eu quero que você preste muita, muita atenção aqui, para que a gente possa resolver isso aqui sem precisar que eu te explique antes. O sistema adotado pelo Código Penal permite ao juiz individualizar a pena? Poxa, essa aqui tá simples, hein? Pergunta de concurso bem fácil. O Código Penal segue o sistema das penas relativamente independentes, possibilitando o magistrado individualizar a pena. Aí você quer completar? O que você vai por aqui? O que você vai por aqui? Artigo 59 do Código Penal. Quero que você escreva isso no comentário. Escreve aí. Artigo 59 do Código Penal é o mais importante, porque é o artigo onde o juiz vai individualizar a pena. Ó, fixação da pena, artigo 59. Escreve isso aí no comentário agora. Escreve lá. Fixação da pena, artigo 59. Porque esse é o artigo mais importante. Então você tem que lembrar que o artigo 59 é onde estão a individualização, a fixação da pena, como que o juiz vai fazer pra fixar a pena. Lembra disso. 59 você tem que lembrar. Coloca lá no comentário aí. 59, 59. Digita aí. Porque isso aí você tem que lembrar, tem que ficar na sua cabeça, beleza? Princípio da proporcionalidade. Fechamos aqui mais um princípio. Tá? Ó, tá fechado o princípio da individualização da pena. Já falando de tudo que precisava falar deste artigo.